E com este frio, a gente fica no galinheiro, né loira? Ô Mistureba, você cantou hoje pra caramba, hein? Cantou muito hoje à noite, não foi não? Olha lá, donzelinha, neguinha, rei, deixa eu ver aqui, olha lá, fancho quer aparecer de novo, aqui o rei, neguinha, floquinha passando atrás, neguinha aqui, ó, donzelinha, loira Mistureba e Morgana lá no alto, você desceu pra quê, Pancho? Você quer aparecer também? Hein, mané? Ó, todo mundo descendo, todo mundo descendo, só pra aparecer, olha os gatos aqui, ó, todo mundo querendo aparecer, este vídeo é de galinha, este vídeo é de galo, rá, vamos lá, fala oi aqui, neguinha, oi? Os galos tão cantando muito, é uma cantoria danada, é ou não é? Ai, que lindos, todo mundo feliz, vamos torcer pro vendaval que deu hoje, leve as nuvens embora, que pare de chover, pode até fazer frio, mas chover não, chega de chuva, gente, é ou não é? Dá tchau aqui, dá? Fala bom domingo, pessoal! Quando a mamãe filma, você não canta, né, rei? Canta aí pro pessoal! Será que eu consigo fazer ele cantar? Ó, 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 ó! O meu canto de galo é horrível, hein? Aí, ó, 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 será que vai? Vamos lá, aí, ó. Canta, rei! Vai, rei, canta! É, acho que só o Fábio consegue, eu não consigo, não. Ó, lá, de novo. Cacaracá! Não consegui, nem o rei, nem o mistureba, gente, a tia é um fracasso. A tia não... Opa, opa. Opa. Yes! Consegui! Aê, rei! De novo! Vai lá, rei! Cacaracá! Canta aí! Yeah! Uhul! Não é só o Fábio, lá, 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 lá. Eu também consigo, ó, o Gisele, exibida. Esse, esse vídeo é de galinha e galo. Uou! Desinvestor, rei! E você, mistureba, canta aí! Vai! Disputa aí com o rei! Canta! Ó, é só o rei que é cantar, mistureba nunca, não. Opa, opa! Vai lá, misturebinha! Canta pra mamãe! Aê, rei! Eba! Consegui, consegui! Quem é que consegue aí, galerinha, fazer o galo cantar? Vambora! Lindão! Tá bom! Assim eu me despeço de vocês com o canto do rei. Yes! Beijo, galera! Beijo, galera! Tchau! Tchau!